A Banda Cangai Atômica e os Bodes Aeroespaciais E nós vamos começar com o somzinho aqui Cabra da Peste Tava na feira vender feijão de cor O cara com uma sacota tava querendo roubar Feio um bufete na surelha do sapato E o carro todo trancado Eu mandei não levantar Saiu correndo por cima dos tamburentes Dizendo que era valente, mas não aguentou brigar Cabra safado, se eu lhe pego com a feixeira Eu arranco sua jureia e depois vai no capa Eu sou valente, sou do nordeste Sou cabra do peste, não nego a ninguém Eu sou valente, sou do nordeste Sou cabra do peste, não nego a ninguém Outro armado, todo bem vado encharcado Com o vinte e oito pra tampar, podia atirar Eu não sou besta, já estava quase brigada Atrás de uma bancada, nem no torno a me chegar Eu dei um tiro que passou perto dos trigo O cara deu um extreme league, começou a garejar Tomei sua arma, dei um tapa na joelha E mandei sair da pele e nunca mais voltasse lá Eu sou valente, sou do nordeste Sou cabra do peste, não nego a ninguém Eu sou valente, sou do nordeste Sou cabra do peste, não nego a ninguém Eu sou cabra do peste, não nego a ninguém Eu sou cabra do peste, não nego a ninguém Eu sou cabra do peste, não nego a ninguém Eu sou cabra do peste, não nego a ninguém Eu sou cabra do peste, não nego a ninguém Eu sou cabra do peste, não nego a ninguém Eu tô armado, todo bem baixo, enxagado Com a mão de entrada, mal podia atirar Eu não sou besta, já estava com a espirada Atrás de uma bancada, vendo o contato chegar Eu dei um tiro, que passou perto do chico Nunca badeu um trem-link, começou a gadejar Tomei sua arma, ele põe o saio da velha Não tapai a sorelha, nunca mais voltasse lá Eu sou valente, sou do Nordeste Sou o cara da peste, não nego a ninguém Eu sou valente, sou do Nordeste Sou o cara da peste, não nego a ninguém Muito boa noite, são nossos queridos ouvintes da Rádio Patotas Nós somos o Cangai Atômica E esta é Mandacaru, uma homenagem Não vou sair daqui, nessa terra esquecida Não vou querer doer, puxão de água aquecida Não vou me divertir, me bronzeando na cama Eu vou me registrar, tu é muito doido e bacana Eu vou me registrar, tu é muito doido e bacana Vamos pular na lama, ligar de telefone Vamos fazer zoológico, cheio de elefante Vamos assistir teatro, cantinho, roda gigante Vamos fazer desse lugar, virar uma cidade grande E aí A CIDADE NO BRASIL Eu não sei, eu não sei se ele tá ouvindo agora, se ele tá acompanhando diretamente lá de Pernambuco, mas essa música, provavelmente, certamente ele vai escutar isso depois, então é um cabra aí que vivia na febre do rato aqui em Sampa, essa vai pra você, perna. Pernambuco Febre do rato Tem mais um que vive na febre do rato aqui Pernambuco 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 Virado na febre do rato Caçando o que fazer Não sei mais o que faço Não tenho o que comer Minha mãe chora com fogo Meu pai virou lupi e sofre Minhas mães casaram com o homem Dizendo que era homem Virado na febre do rato Virado na febre do rato Virado na febre do sal Tô virado Virado na febre do rato Virado na febre do rato Virado na febre do sal Tô virado Ainda tô caçando O que comer Ainda tô convicção Com o que dizer Ainda estou pobre E vou morrer Ainda estou falando Não sei porquê Virado na febre do rato Virado na febre do rato Virado na febre do sal Tô virado Virado na pele do rato Virado na pele do rato Virado na pele do chato Tornado! Ainda tô caçando O que comer Ainda tô confuso Com o que dizer Ainda estou pobre E vou morrer Ainda estou falando Não sei porquê Virado na pele do rato Virado na pele do rato Virado na pele do chato Tornado! Virado na pele do rato Virado na pele do chato Virado na pele do chato Tornado! Ainda já pega aí lá em Pernambuco Deve estar acompanhando aquele bucorombo Muito boa noite! Olha quem tá comandando a bagaça aqui de novo! Isso sim! Tá pra falar Está saindo o meu? Bonitinho? Deixa eu ver É o último lá Vermelhinho É que nós estamos com um delay monstro Ah tá! Mas tá saindo! É, já tô dizendo Hey! Tá com um delay mesmo Não tá sincronizado Ah, o vídeo com áudio? É, com vídeo com áudio Depois eu arrumo esse na posteridade No YouTube É, um dia Estamos hoje aqui com cangai atômica e os bodes aeroespaciais Tudo bom pessoal? Tudo bem, tudo bem Tá um cangaceiro gringo aqui Cangaceiro? Isso é importado Estamos também hoje aqui com Eric Cyper Eric o quê? Boa noite Vocalista da Corpo Fechado Participando aqui Já tem cadeira cativa aqui Já tem cadeira cativa Boa noite Boa noite Já tem pergunta aqui Faz agora? Não Não sei Vocês comandam Hoje eu tô de boa Bom, antes de fazer essa pergunta aqui Que é muito boa do Gil Gilson Gilson Alves O Gilson, a gente teve uma discussão semana passada Ah, é? No Marrones, lembra? Ah, sim, sim Bom, eu quero saber Como é que é esse nome aí Primeiro de tudo Primeiro de tudo Vou passar a bola então Quem quer falar? E aí galera, o nome Foi uma viagem do Perna Duas viagens Uma não é viagem Assim, uma é uma homenagem E a outra é uma viagem Cangáia é aquele suporte Que se coloca, né? Nos cavalos No enjegue Nas pessoas Hoje em dia é nas pessoas, né? O Uber Eats lá Mas beleza Aquilo se chama cangaia Então assim, cangaia atômica É referente, assim A força que o nordestino tem Nordestino aí Nossos pais Nossos avós Todo mundo Que vem pra cá Pra trabalhar Também se fode pra caralho Lá na terra deles E o Bodes aeroespaciais É referente a uma música Do Do Alceu Valença Papagaio do futuro Então a viagem Que o Perna Pensou é o quê? É todo mundo Com seus bodes Indo lá pra Lua Pra Marte Sei lá Pra puta que pariu Aí virou Cangáia atômica E os bodes aeroespaciais Muito bom Muito bom E como é que surgiu a ideia Dessa banda? A ideia é O Perna Tinha um projeto com ele Que era o Cabras da Peste Que era outra formação No qual eu era vocalista Aí essa banda acabou Porque assim Vários projetos que a gente tinha Aí não dava certo Problemas, né? Pessoais, a galera Aí nós montamos outra banda No qual eu seria vocalista também Porém no primeiro ensaio Ele falou Mano, vai pra batera Eu vou pra guitarra e vocal E a gente arranja outros caras aí E continua a banda Aí montamos Os Estranhos Que era com o Johnny Dean Com a Rita do Subrock Também não deu certo Aí eu falei Cara, vamos pegar aquele projeto nordestino lá e tocar? Aí ele, não, beleza Eu tô com uns caras aí na mente aí e tal Aí eu acho que ele conheceu o Florencio Aí perguntou Florencio, conhece algum guitarrista aí? Tenho esse projeto, isso Penso em fazer essas coisas Aí os caras aceitaram O Florencio, assim Numa primeira formação que a gente teve Ele acabou precisando sair da banda E agora retornou E aí, tamo aí, cara E o Perna A primeira ele era baixista Aí ele saiu Fala mais perto do microfone Ele saiu Aí ele saiu Por problemas pessoais Aí Tocava baixo Tocava baixo Ele era baixista Ele faz Aí a primeira A primeira música da banda Da Maragafrego Na verdade foi eu e ele que fez Ele mandou a letra na hora Não foi? Nós estávamos bêbados, mano Chapados Fizemos essa música Novidade, né? Foi rapidão Aí ele saiu Agora entrou como guitarrista Até que está Está até Não dá hora No som, né? A banda não A banda tem aqui Três anos? É Dois, é Porque eu peguei O começo aí também Vai fazer três anos E tem um detalhe importante Esse projeto Referente ao Ao Nordeste Era para ser Assim um livro De poemas do Perna E o Junior Bertoldi Ele deu a ideia Ele falou Cara, transforma isso em banda Porra Tem letra foda Você é um músico bom É um bom letrista Então transforma em banda Aí surgiu lá O Cabra da Peste Aí veio correndo Até virar o cangaia Muito bom Nós temos aqui então Uma pergunta do Gilson Alves A pergunta do Gilson é a seguinte Galera, vi a ideia nascer Com o Perna Ouvi uns ensaios E no começo A levada tinha Uns elementos nordestinos Na percussão E a base tinha Uma levada diferente O que aconteceu? O que aconteceu? É A gente tenta Antes assim Na primeira formação Tinha um percussionista Então essa veia nordestina Ficava um pouco Ficava mais claro Por conta Bem mais forte Só que assim É difícil Você conseguir um percussionista Hoje Com tempo Disponibilidade Então a gente vai Tentando colocar Nas melodias Na bateria Vai colocando Algumas coisas Então assim Nas próximas músicas Mais elementos nordestinos Vão aparecer Conforme a gente vai conseguindo Os instrumentos também E nas novas músicas E vai acontecendo A ideia não morreu Entendido Gilson Na verdade Não aconteceu Está acontecendo Então é um processo Que está acontecendo Até a banda Se encontrar 100% Eu cheguei depois Mas eu também Quando eu vi A primeira apresentação Do Kangaia Aqui no Lau Tinha o percussionista O elemento nordestino Era mais forte Mais evidente E aí Porque o percussionista Não podia ficar vindo sempre E aí depois A gente mudou a formação E aí a banda Foi se reencontrando Com os estilos Dos integrantes O Florentes voltou E aí eu acredito Que na verdade Não tem nada certo A gente está Se encontrando ainda E é isso Acho que está acontecendo Não aconteceu Está acontecendo E falando em se encontrar Ricardo Como que está sendo Para você Se encontrar Com um estilo Que não era O que você tocava Ou que não era O que você cantava Tão frequentemente É um desafio É um desafio diário Ciro Beijo Ciro Todo dia ele quer me matar Está ali O menino está ali Aqui Ô Ciro Queridão Ele quer me matar sempre Porque ele fala Que no Kangaia Ele e todos os integrantes Da banda Fala que no Kangaia Eu me dedico mais Eu sou mais profissional Canta fina Na minha banda Você também é Só no fucking Hulk não Aí eles ficam Meio mordidos Mas é porque Na verdade A fucking Hulk Primeiro como eu criei Então eu fico mais à vontade Como eu cheguei E já tinha uma história Até hoje O que aconteceu Então já tem uma história Você tem uma responsabilidade E aí inconscientemente Eu me dedico mais Ou me preocupo mais Em ser um pouco mais técnico Não que eu seja técnico Mas eu me preocupo mais com isso E é um desafio diário É um desafio atrás do outro Vim entrar numa banda Que já tem um outro conceito Uma outra pegada E não ser uma fucking roll Lado B Tipo Troca a banda O cara Mas você só mudou os músicos Ainda é a mesma banda Que tá tocando Mas dá pra sentir a diferença É uma preocupação Que eu tenho muito Assim Não misturar as coisas E tentar Claro que é o mesmo vocalista A mesma voz A gente não tá pra fugir disso Mas eu tento Fazer um pouco diferente Nas duas Legal Então vamos ver Essa diferença aí Que você diz que faz Que eu acredito E que é muito boa Por favor Vai ligar Já tá ligado Nossa ali Bonitão Esperar a banda Pagar tempo pra ela Aí sim Peste de um jibão Peste de um jibão Peste de um jibão Peste de um jibão Sai sem direção A violência Na situação Que se encontra Dentro do sertão Se falta chuva Não se coube O pão E o esqueleto Dessa criação Se vem o medo Não faço Um oração Pra nosso Eu Peço uma Avisão Se não A caça Desse caçador E me pergunto Pra onde Quanto vale A nossa Cabeça Contada Exposta Sobre esta Mesa Ninguém nunca Nessa vida Vai ter certeza Que passa Cada passo Que passa Cada passo Que passa Cada passo Tchau 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 Tá tudo mar de sangue Com todos inimigos De água com o sangue Com todos desunidos A todos cabra-puntos Explodindo em pontais Lá fora, lá vem vindo O dente de morais Sertão que vira o mar O povo sofre e chora Fica na sedeia O terra da zona Depois de canudos essa Antes foi jibão de couro Eu não sei se vocês vão precisar Arrumar as guitarras Mas a próxima seria a cangaia Vai precisar arrumar, né Então enquanto arrumo As guitarras Enquanto eu busco uma segunda Por gentileza Não pra mim Enquanto eu vou lá Ananda comando Tô comandando aqui, cara Não, não tô Eu tô esperando você falar Eu ia falar pro Pedro Explicar o que é o jibão de couro Sim, eu ia perguntar Eu ia justamente Perguntar isso Por favor Cadê o microfone Pro menino ali Por favor Conte-nos um pouco Sobre a letra da música Oi, desculpa Conta como é Sobre a letra da música A do jibão Essa letra Ela Ela Faz parte assim De uma De uma série de Três, quatro letras Que foram presentes Que nós recebemos Jibão de couro Canudos Algumas Tem umas duas músicas Novas também Que vão entrar No nosso set O Ademir Que nos presenteou Do Radiataque É, porque ele fazia Participação na época Do Cabras da Peste E essas músicas Já faziam parte Do nosso set Aí quando montamos A cangaia Eu perguntei Falei, cara Eu posso ficar Nós podemos ficar Com essas músicas Ele falou, cara Pode ficar E bacana Então todo mundo Que faz letra na banda Pega essa linha Falando sobre o Nordeste Mas o rapaz Tinha falado Que no nosso som Está um pouco diferente Por conta de ritmos Nordestinos Todas as letras Só sobre o Nordeste Situações A única coisa que ficou ausente Foi a percussão Ah, então vocês pretendem Voltar com a percussão E a gente está falando É o intuito da banda É isso mesmo A gente está falando Tanto do Nordeste Do Nordeste Vocês são da onde? Todos vocês? Conta um pouco Eu sou do Piauí Piauí Eu sou daqui mesmo Sou de São Paulo O Hugo Santos Está perguntando Salve, Cangaia Vocês já gravaram? Se não Quando Pensam em gravar Vê se não demora Igual a Sol A bosta da Sol Quem é a Sol? Ah, é o Hugo da banda É ele que falou A Sol Foi o Hugo Santos Não é Não fui eu que estou falando É o Hugo da banda Sol Um abraço Ah, ele faz parte da banda Então ele pode Então ele pode Por isso que ele está Mandando bala aí Olha a sinuca de bico Que o Hugo me Não sei Quando aí nós vamos gravar? A gente vai tentar gravar O mais breve possível A gente está trabalhando Em músicas novas E quem sabe ainda Esse ano Lógico Tem muito para rolar Quem sabe Mas queremos muito Acho que até no meio do ano Mandar um som aí E gravar tudo Vocês fizeram uma participação No Rock Respira Pode contar um pouquinho Pode considerar Que foi uma gravação Vai Ou não Foi Foi sim Então, olha aí Nós temos quatro músicas Gravadas, né E nesse Nesse split Junto com a Funk E com a Sub Nós colocamos três Então Vem aqui no Lau Que ele deve ter Alguma Alguma cópia aqui Ou se não Ah, ele tem Ele tem E aí a gente entrega Para você, cara Beleza? Olha lá Tem uma pergunta Que é aquela pergunta Que é bem capciosa Né O Gilson Alves Perguntou Como é que é a cena Para vocês Ah, sempre tem, né Totalmente Cada um responde Eu vou deixar Você diz Cada um responde Ó, antes de tudo Eu vou mandar um beijo Para o mozão Aí, senão O bicho pega lá Depois Marina, meu amor Beijinho Para a cremosa Não pode esquecer A cremosa Tem mozão aí Beijos Puta, cena, cara Fala aí, Lourenço 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 Como assim? Eu não entendi A cena A cena Se vocês têm muito show Se vocês A procura Por enquanto Só a gente Só está aqui no Lau Já há um ano Já Mas a gente vai Correr atrás mais Quando gravar Aí a gente vai Descer o cacete Não saiu nada No momento A gente está Em processo de criação A gente vai Vamos ver Como vai sair Os sons com o Ricardo Ele já trouxe Uma alma diferente Para a banda Mais metal Que ele é mais metal Mas a gente vai A gente vai tentar Imprimir O estilo dele Para o metal Com os Vítulos no destino Que a gente já tem Bacana Só recapitulando Não Mas aí vocês conseguem Só recapitulando rapidinho Que não saiu Da onde vocês dois são O Ricardo é de Osasco Como precisa saber Sou de Floriano Piauí Piauí também E você Pedro Que não saiu Sou de São Paulo também Ótimo Então é uma mistura Muito boa aí né O pessoal Deu uma esquivada Deu uma Desviada Na questão cena Ó lá Isso Pedro É isso que a gente quer Puxa vida O Gilson não tá aqui a tolo Vamos lá Gilson A cena aqui cara É assim É uma parada Que tem muita banda boa Tem muita banda Que tá gravando Um som Cara Cada banda assim Tem a sua identidade Tem a sua qualidade E tal Só que assim É difícil lugar Pra todo mundo tocar É difícil Pessoas que Que incentivam Assim cara Graças ao Locke Que abre essa oportunidade Pra todo mundo Aí vem banda De fora de São Paulo Acho que já veio Banda até de fora do Brasil Aí pra fazer som aqui Veio É E eu vejo assim Que aqui cara É Dá a impressão Que cada dia Que passa Tá acabando A cena Porém Do outro lado Tem muita banda Que também tá Gravando Então assim A gente tem que Tentar se unir Entrar num consenso Aí pra tentar mudar isso Pra banda começar a tocar Tem esses festivais Aí na cidade de Osasco Aí semana do rock Essas paradas aí Que assim Funciona Mas no dia Ninguém sabe Que tá tendo festival Os caras colocam Palco longe Pra caramba Aí a gente não sabe Se o festival E divulga pouco Né Divulga pouco Assim Às vezes tá rolando festival Mas não tem um cartaz Assim No local É Eu não sei Se é só pra satisfazer Um desejo próprio Ou pra realmente Levantar a cena Tá ligado Porque assim Banda tem Muitas 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 E tá crescendo Banda E tá todo mundo assim Pô a banda Do meu amigo Gravou A minha também Vai gravar Então vamos lá Nos estúdios lá Bora gravar Sai um som maneiro Só que essas bandas Vão tocar onde? Entendeu? Vai tocar onde? Tem a parte da banda Também De se divulgar De fazer todo o trabalho Que assim Que é uma obrigação De cada banda Mas aí é Cada banda Que tenta fazer o seu Mas assim No contexto Pra atingir todos Onde que a gente Vai tocar Pra divulgar O nosso som Tá ligado? Acho que a dificuldade Maior é essa Tem o Gil também Que produz show Mas o cara é sozinho Então tem o Gil E o Lau É pouco né? É pouco Aí tem os bares Em Osasco Que só aceitam Bandas covers Assim não estão errados Mas banda Autoral não entra Nesses locais Mas você acha mesmo Que eles não estão errados? Ah Você vendo uma visão Assim de Do dono de um bar O cara tá certo Porque assim É o que chama Público né? Ele precisa de público Pra manter a casa Mas assim Poderia Dar uma oportunidade Pega uma quinta-feira Na semana Faz a quinta autoral Por que não? Não, quando tem É terça-feira 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 é horrível Quando tem é terça-feira É, não é horrível não É segunda ou terça-feira Assim O cara não Infelizmente o cara não vai Tá ligado? É isso que eu penso Dessa cena Cara Tem muita banda Porém Tá aí Tá se defasando A cada dia que passa Eu quero complementar Por gentileza Que melhore Que melhore aí Pra todo mundo Valeu O Pedro falou muito Eu concordo com o pensamento dele A gente tem algumas divergências De opinião Acho que tem uma matéria-prima Muito abundante Tem muita banda Muita molecada criando Muita gente Que continua criando Depois de velho Né E não tá criando Não tá criando Criando pra tocar no churrasco Tá criando E vira não mexe Aparece um pico Tipo Lau Tipo Lau Caveira Velha Tipo Underground Club Tem umas galera Que do nada Dá espaço Então assim A matéria-prima tá aí E ela tá abundante As bandas não pararam De produzir Né A questão dos bares Cara É onde eu Tenho a divergência Mas será que eles estão Certo mesmo É que assim O bar não é um perfil De público Que você vai mostrar Coisa nova Quem vai pro bar Vai pra ouvir O de sempre Barzinho Vai lá comer uma porção De batata E quer ouvir o de sempre Dá pra mesclar? Dá Falta um pouco De coragem dos caras? Falta Né Mas assim Não é o O perfil É diferente Quando o pessoal Cita a cena americana Na enceada Porra toda Tinha os bares Que era só daquilo Entendeu? É diferente A cena punk Mas a gente tinha aqui também A gente tinha o mineiro O que que eles fizeram com o mineiro? O mineiro cara Eu não entendi até hoje Como ele fechou O porquê Ficou obscuro É Ficou obscuro Vou ficar sem saber Por que ele fechou Vamos fingir que a gente não sabe Acho que eu não sei Mas assim Era um outro underground Cara Mas Só ele também não dá Né Ah mas já eram E ele ficou com o estigma Assim do mineiro Assim Mineiro O bar das bandas Independente Fica com esse estigma De uma forma negativa Infelizmente Se você pega As bandas Que se juntam Para fazer o cover Que nem entra na questão da cena Porque o cover A banda está tocando o cover No barzinho da Batata Frita Lá Não está na conta Cada um faz o que gosta O que acha que tem que fazer Né Mas o O público dela é outro É Ela não está interessada Em trazer coisa nova Ela está interessada Em fazer um som Que a galera vai curtir E tirar um cachê No final da noite Ponto Né Uma resistência Dos donos das casas Em dar um pouco Mais de espaço De espaço Não precisa ser 100% de espaço Não precisa meter a cara Tapa que nem o Lau Que é louco E falar Foda-se Faz essa porra aí Não Não é assim Mas dá uma mesclada Dá Uma banda autoral Antes Abrindo uma banda cover Que podia ser o final da noite Tem problema Abre Mostra o material De repente vejo um CD Os caras gostam Sim Você vai martelando essa ideia Brinquedo preliminares As terças-feiras Cara A gente tem uma audiência legal Pra caralho As terças-feiras Não Mas eu digo terça-feira Pra banda E tocar no bar Eu digo Eu estou brincando Mas você pode Não Mas você pode martelar Se isso vira Um ciclo As pessoas vão Se isso vira um ciclo As pessoas vão Tá Mas precisa virar um ciclo Precisa ter um bar Que mete a cara a tapa Toda terça-feira Sei lá Terça-autoral Primeiro mês Vai ser vazio Segundo mês Vai ser vazio Terceiro mês Vai uns quatro Entendeu Tem que manter Nessa questão Que você fala de ciclo Isso é importante Mas também Será se não Poderia virar um ciclo Nesses bares Que já tocam os covers Porque assim Parece que virou uma regra Ah só o cover nesse bar Autoral não vale Mas também Não pode virar um ciclo Todo mundo tem a sua chance A gente não se estender muito Que vai ser foda Esse assunto Toda vez Toda vez Para não se estender tanto Mas assim Tem uma questão Que os bares Por mais que eles Os caras que montam Tenham a ideologia deles Cara É capitalismo Ele precisa pagar as contas dele Então As contas dele As contas do bar E ele precisa ter um lucro Também Ninguém vive de filantropia Infelizmente Então às vezes O cover é muito mais fácil De você chamar uma galera Para colar no seu bar Para consumir lá Para fazer a grana girar Infelizmente O público também Não está preparado Para toda semana Ir lá e conhecer a banda nova Então fica meio delicada Essa questão do dono do bar Ter que ceder O espaço Dessa forma Que você talvez colocou Mais Mais E arriscar mais Porque o arriscar dele É diferente do nosso A gente não vai culpar ninguém Beleza Vamos embora Está tudo certo O cara perdeu um dia Um dia de trampo Um dia de trampo Um dia de trampo Então é foda Quando pega no bolso Mas eu acho que dá Para fazer a mescla Os dois Fazer os cover Um autoral Dá para fazer O queridíssimo Edson Harry Da BMBC Está falando aqui A união da cena É algo primordial Para todos Falta um pouquinho De união Na tal da cena Não vou responder essa não Cara Eu não sei se falta Porque Sei lá É porque assim O que acontece com cada banda Igual a cangaia Ela se une assim Com a funk Com a sub Com o spread Então a gente tem ali A nossa galera A galera Mas isso não quer dizer Que a gente não compactua Com o som das outras bandas Que não apoia também Entendeu Só assim Não somos próximos Mas em festival Todo mundo vai lá Se une O que precisar Teve um festival domingo aqui Que a gente tocou Com a banda Soul Com as outras bandas também Que organizaram E convidaram a gente Então Cara assim Tem essa parte Que não é unida Mas acho que é mais unida Do que desunida É Também acho Também acho Também acho Tem uma pergunta Já que você citou Algumas bandas Vocês fazem Parcerias Tem uma pergunta Aqui do Hugo Santos Tem alguma banda Da Sena Que vocês se inspiraram Para fazer algum soul Ou que seja um riff Da Sena Já que vocês mencionaram Algumas aí Daqui de Osasco Daqui de Osasco Não Da Sena Aí vai de vocês O que é a Sena Ah mano A gente Eu e o Carlos A gente se inspira muito Numa banda Do Ceará Que é Jumenta Parida O nome da banda Jumenta Parida É Hardcore É Hardcore Gostei do nome Com elementos regionais Do Nordeste Tem também O Chico Sáez O Chico Sáez O Carazinho de Jacaré O Carazinho de Jacaré Eu também Eu gosto Também Eu escuto Não só o rock Eu escuto O Alceu Valencia O Zé Ramalha A gente pega Algumas coisas De cada Bagulho Sim Sim Para ficar bem autêntico Olha Pelo menos Para mim Não dá para Ver vocês A imagem de vocês E até um pouquinho Do sonho Não lembrar Dos Raimundos Dos anos 90 Até que ponto Até que ponto Que Que isso é verdade Mano Você tem uma ideia Eu nem escuto O Raimundos Eu imaginei Eu imaginei Mas nem na adolescência Assim Nada Nada Na verdade Na verdade Eu e ele A gente já tinha outra banda Que era de Hardcore Era Hardcore Com Baião também Só que a gente era mais Não era Raimundos Era mais Andegraus Mas Era preta Calibre 12 Essas bandas mais Era mais grande de Core Mas Não tem nem Essa banda Dez anos Nove anos Dez anos Como que era o nome Da banda? Alambique 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 Já ouvi Falar já Por aí Alambique O Rei Ferreira Mencionou que o som De vocês parece muito Dos Teobaldos Os Teobaldos Os Teobaldos É O Rei Ferreira Falou lá em cima E ele mandou Um comentário Aqui ó Sobre a tal Cena O trabalho é de formiga As bandas precisam Ir tocando nos lugares Fazendo o nome Com covers E ir colocando aos poucos Autorais no meio Do repertório Até o autoral Cair na graça Do público E reconhecível Tornar-se conhecido No meio de um exemplo Que deram Pro marketing Cara Eu acho que A mesma Acho que ele calha bem Nesse negócio De formiga É a filosofia Do martelo Cara Tipo A cena É uma cabeça Uma tábua E o martelo É o autoral Você tem que Martelar Você vai martelando Vai martelando Até uma hora Que o bagulho vai Sim Entendeu? O pessoal se acostuma Com o som O pessoal às vezes Pega um CD grátis Na outra vez volta Conhece Conhece a música E sem esperar nada A curto prazo Porque nego Quer resultado Pra ontem Que entra na desunião De algumas bandas Tem bandas Que se acham As picas das galáxias E se acham E tem que ter Todas as maravilhas Do mundo Aí vai pro rolê Não quer ir Faz com o doce Torce o nariz Nem tem amplo Nessa merda Aí não vai Pra não se inspirar Tem bastante Tem bastante Antes da gente Mandar mais um som Tem aqui uma mensagem Da Patrícia Que é a paraguaia É Gosto do som Do cangaia atômica Pois é autêntico Continue acreditando No som Tocando e fazendo a cena Então vamos pra A gente amenizar Ou não Esse assunto da cena Manda outra aí pra nós Então vamos mandar uma Depois que o Florencio voltou A gente criou assim No meio de uma rodada De pitú Ah, a pitú Temos que falar da pitú É, foi no meio da rodada Não, você Ele achou que tinha feito Ele fez depois que teve a rodada É a primeira vez que eu estou com vocês E não tem pitú aqui Eu tô assim desesperada Nossa, é verdade A gente veio sem Não, mas já tinha a música Não tinha Traíram o movimento E ela se chama Cangaia A música A música Música Soa demais! Soa demais! Legenda por Sônia Ruberti Se inscreva no canal. E toda encruzilhada, sinto o cheiro da engoscada, mas eu sigo com a cangaia atômica e nem mania fumaça! Ha 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 ha! GANGAIA! 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 É, Carlão! Meu nordeste é esquecido Todo de cabra aborrecido Com essas coisas eu não duvido Que alguém vá se lamentar Que o protesto vai agora Antes que vocês vá se embora Mas agora deixo um segredo Eu vou mandar maraca frevo Vou mandar maraca frevo Vou mandar maraca frevo Meu nono traste é esquecido Quando de cabra for vencido Essas coisas vão dar um do fim E alguém vai se lamentar Seu protesto vai agora Antes que vocês vassam embora Mas agora eu deixo um segredo Eu vou mandar maraca-frego Eu vou mandar maraca-frego Vou mandar maraca-frego Eu vou mandar maraca-frego O meu povo é sofrido Mas também é destemido Há que tem um lugar bonito E coisa fina de se ver Tô passando aqui e agora Porque o meu povo mora Mas agora eu deixo um segredo Eu vou mandar maraca-frego Eu vou mandar maraca-frego Eu vou mandar maraca-frego Eu vou mandar maraca-frego Se deixarem eu vou falar Tô falando sem parar Essas coisas assim não dá Eu protesto meu amigo Tô falando e tô dizendo Os cabra tão se escondendo Mas agora deixo sem medo Eu vou mandar para o Café Vou mandar para o Café Vou mandar para o Café Ves! 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 Eita, mas que tem um monte de comentário aqui dessa música, hein? Ves! 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 Tem aqui a do Gilson Alves O som é muito bom, super encorpado Não acho que lembra Raimondus, não Tem personalidade própria A ideia de elementos nordestinos está representada assim Principalmente nesse último som, Maraca Frevo E é muito bom Aí tem aqui um comentário do Lucas Eck Também dizendo Lembro quando o Perna me mandou esse som Puta som do caralho É... Só rapidinho Só recapitulando aqui, ó Tem uma galera que tá mandando mensagem Tá o Everton Cavalcante A Elayne Prado assistindo É... Deixa eu ver quem mais aqui Tem uma galera participando aqui Exatamente A Patrícia Rodmal Perguntou Como foi a transição de troca de vocalista? No momento ela não tinha chegado ainda Então... Quer? É que eu tava a falar de você, né? Bom Foi... Foi assim Foi um susto no começo, né? Porque o Perna vinha passando por alguns problemas pessoais Só que a banda Tava... Tava... Numa crescente bacana Shows Músicas novas rolando e tal Aí ele chegou e falou Cara Tá acontecendo isso, isso e isso Não vou falar o que é, né galera? Não, quase Aí eu falei Puta, mano Foda Fica triste, né? Por ele Porque é um amigo, né? Aí eu falei Cara, mas... Aí ele falou Vou precisar ir embora Daqui três meses Estou Ajeitando as coisas aqui E em março Vou usar pá Eu falei Cara, só que assim Pô Foda, né? O que tá acontecendo Mas aí a banda Você tem uma previsão pra voltar? Porque se ele fosse embora e ficasse uns seis meses Sei lá A gente poderia Não, vai esperar Ele falou Cara, não tenho nem vontade de voltar Isso foi quando? Isso foi no... Ano passado É Mas do ano passado Ele foi embora Eu falei Beleza então Eu falei Cara Eu quero continuar com a parada Com a banda Tem algum problema Por conta das músicas Assim A banda é nossa Mas a maioria Todas as letras é sua Praticamente Ele Cara A banda é sua Legal Até agradeço Por essa amizade Beijão 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 aí Aí nisso eu falei Cara A fã que tá tocando com a gente direto Ricardo Nós conversamos até Nós conversamos Eu e o Pedro Antes A gente pensou A gente que nem pensou Eu olhei pra ele Eu falei Mano Só tem o Ricardo O Ricardo Olha lá Se não for ele Não vai ser mais ninguém Então é E ele aceitou de primeira também Abraçou a ideia Assim Muito E nós agradecemos Assim De verdade A banda estava em maus lençóis Bacana Eles iriam voltar A cantar Mas eu não queria Eu ia perguntar isso Se teria um plano C Sei lá Sim Eu não sei Tocar e cantar Não era bateria Só qualquer coisa Eu ia ter que sair Mas assim Eu não queria sair da batera Falei Cara É o Ricardo E foda-se Falei pro Perno Ele falou Mano É nosso Ricardo é nosso Sim Aí falei com o Ricardo E deu certo A gente tem uma sorte Assim Dessa banda Ser rodeada De boas pessoas Tá ligado Isso é muito importante Né Que todo mundo é de boa E deu certo Tá dando certo E dê certo Pelo futuro E nós agradecemos A presença do Ricardo Na nossa banda É Por favor Rapidinho Eu só vou complementar Quando o Pedro falou pra mim A gente tava pra lançar O split do Rock Respira Né Eu me comprometi A fazer aquele show E só É Eu conheço Lembra Eu falei Vai ser só esse show Depois a gente conversa E aí virou música Virou tudo Aí o Florença Já fez um ano Já fudeu tudo Tem um comentário aqui Do Lucas Eck Quem nunca tocou com o Pedra Que atire a primeira perna O Perna que me trouxe Pro Rock and Roll Pra conhecer essa galera aí Eu tava No ostracismo lá Mas eu tinha um cadastro Não tô sem banda lá E ele me chamou Pra banda dele lá Extinta Aí eu toquei com ele Aí a banda acabou Aí a gente foi Ah é? Que banda que é essa? Heavy Truck Heavy Truck A Pathy tá assistindo Ela sabe Ela até assistiu comigo A gente se apresentou No Villa Lobos uma vez Ela falou Pô, gostei desse vocal aí mano Daqui o jeitinho dela Eu sabia disso E aí a banda acabou Por muitos motivos A banda se desfez E aí A amizade com o Pedra Nunca mudou E aí ele era um cara Que tava sempre no meio Do Rock Então através dele Montei a Fuck and Roll Que tinha um integrante Em comum também Que era o Batera Lá o Daniel Que depois foi pro baixo E aí tamo aí Não parei mais Caramba, olha aí Quanto tempo que eu te conheço E essa parte Eu não sabia? Pois é Tem vídeo dessa porra aí Tem vídeo disso aí É, eu quero ver isso aí depois Tem um comentário aqui Do Hugo Santos Você lê pra mim? Hugo Santos Todos vocês Têm tempo de estrada Mas falando somente Da cangaia Já teve algum lugar horrível E diabólico Que tocaram Tirando lá O que nem deve ser pronunciado Pô, já ia falar aqui Não, isso não vale Ó Eu notei Eu notei Desde que eu tô com cangaia A gente sempre foi pra lugares Chiques Muito bom Então eu não sei Não sei vocês Teve lugar diabólico? Pirambeira Acho que não teve nenhuma pirambeira Por enquanto não Fazemos rolê com a Fox E os zambês É Foca e Roll Tem um monte O lugar que já foi tocar É, então quais foram? Qual foi? Cara É, tem o Acho que o último show Que a gente fez Que o Penúltimo show Que nós fizemos ali em Osasco O Spread conseguiu queimar a caixa Antes da gente tocar Aí na hora de tocar Ninguém tava ouvindo porra nenhuma Nossa, esse foi o pior show do cangaia É Já teve situação da caixa cair E eu prender ela na perna E ter que levar a música É, pedestal de prato caindo No meio do show É, o Carlos bêbado no primeiro show E depois brigando Saiu tocando e esqueceu E foi embora E tipo, a música acabou Ele tava lá ainda Nossa, chegou gente Chegou gente Chegou gente É, esses perrenguinhos aí Que a gente vai resolvendo, né Na hora ali Vai Um olha pra cara do outro Se com aquela cara de desespero E vai, vai Eu tava com os papel Eu não tinha apertei o investimento? Ah, sim Foi depois disso Que eu comprei essa merda É, é papel Eu não tava enxergando nada Tava comendo Comendo churrasco com papel Era de guardanapo A folha da letra O Gilson tá falando aqui, ó Vem tocar em Sorocaba Aqui é a foda Aqui é a foda cena O mais melhor Rapidinho Pagando o transporte Tem como fazer A comida Por que não, né A pinga Por favor, me falem da Pitu Que, olha Eu preciso agradecer o Perna Eu preciso agradecer o Perna Que eu tive o grande prazer De conhecer o Perna Um cara, assim, sensacional E ele que me apresentou a Pitu Então, ele que me levou Pro mundo da Pitu E toda vez que eu encontro cangaia Tem Pitu E hoje não tem E aí, me conta Hoje não tem Porque foi É luto Porque o fundador da Pitu Morreu ontem Deixa o luto aí Ah, isso eu não sabia Por favor, explique Por que a Pitu Tá tão presente nessa banda É porque é uma bebida Típica do Nordeste E forte Forte pra caramba É 40% Os outros 60% É Uber e táxi Pra chegar em casa Pitu e xirica Pitu e xirica É, Pitu e xirica Já inventaram isso também? Já Já Ah, não Puta Vamos Vamos Vermetizar a Pitu Não, mas acho que é obra deles Ah, é obra de vocês É obra de vocês Não é uma Pitu Ah E a mexerica A combinação É o combo É a tequila com limão É o combo Pitu e xirica Adorei o nome Vocês tem que patentear isso aí É melhor que a tequila e o limão É Ah, tipo a Pitu A gente sempre falava O Perna É de Pernambuco Ele falava que Trazem uns latão de Pitu Aí a gente Aí topou com eu e ele Aí a gente só bebe isso Desde do maternal A gente bebe Pitu Desde do maternal Aí chegou aqui Pernambuco Aí o Ricardo topou com nós Se lascou Aí agora só é Pitu E É o combustível É Nossas duas foram regadas É Sim E saio de domingo também Tem que ter Pitu pra fazer uma oposição tão pesada Quer falar aí? Eu quero falar aqui Por favor Eu quero saber Por que não teve Pitu hoje O Pitu boy O Pitu boy aqui É sempre ele Que traz a Pitu escondida Moqueada Ah, entendi E aí ele tava nervoso Com o rolê de hoje Que ele fez até a barba É Aí ele se preocupou E se preocupou em não fazer merda ao vivo Então ele falou Não, eu vou levar Pitu não Se não Tomou banho Fez a barba Trouxe até um chapéu Olha que é o típico Foi por isso Foi por isso Olha lá Tem muita dívida Alguém me reconheceu Tá certo, tá certo Ficou com medo Tem uma mensagem aqui do Ademir Olá, grande Nanda Ademir, hein Vem, Ademir Olá, grande Nanda e Eric Olá, Ademir Olá Aí está uma banda Que cada vez vejo Está voando ainda mais Com A Cozinha Precisa Com os grandes Gustavo e Pedro E os professores Florenzo Mestre E Carlos E o Rory Gallagher Do Piauí E agora com Sensacional Ricardo Mas as músicas estão Cada dia mais foda Com junção Hard Heaven 70, 90 E o som regional nordestino Parabéns Bom, queria saber Qual música Opa Subi aqui Saber qual A música Cada integrante De uma certa forma Se identifica Ou não Acho que é Da banda Da banda Creio eu Que seja da banda Eu acho que No meu caso Vai ser a que a gente vai fechar Que se chama Matula Que essa é 100% Essa formação A letra era minha E a gente criou Então já é Nova fase da banda Então Só por isso Então eu acho que No meu caso É que eu mais me identifico Eu gosto muito Mas a Sertão É a que Na verdade Essas duas Elas estão no mesmo Ambiente Assim Na mesma vibe E uma coisa Para o Ademir Cara Muito obrigado Obrigado por tudo Ademir O Ademir é foda Eu gosto da Maracafrevo De verdade Quando eles me apresentaram aqui É uma puta música É uma puta música Eu vou ficar com essa Vai Maracafrevo Também Porque Ela foi uma música Que o Perna mandou A gente conversou A gente veio aqui Primeiro no Lau Eu O Carlos E o Perna Ele falou Ah tem umas dedas lá Só interrompendo rapidinho Ele acabou de entrar Tá Tá Assistindo Deu na asa Aqui Traz pito Aí Aí ele mandou A letra Aí foi no meio Da gente tava tomando Umas assim Aí tava com o violão Aí disse Eu posso fazer agora Aqui Aí Aí a gente Mandou Mandou no violão Ah eu acho que os caras Deve ter a gravação Até hoje Não sei Aí A gente mandou Aí os caras Falam Puta merda É isso Vai ficar desse jeito Então Aí a gente começou Ver aqui Fez dois ensaios E teve um ensaio Que a gente veio E fez uma música Na hora Foi acabando a peste Foi no ensaio Foi na hora Eu fiz o riff No baixo Aí o maluco Começou na guitarra Aí o Perna Tinha uma letra na mão Lá Ele tirou do bolso E começou a cantar E lascou E foi até o final Aí foi É até agora É É Foi Tem uma pergunta aqui Do Gilson Ah você quer Você quer responder Pedro Qual que é a sua Música Já respondeu Ah Sertão É verdade É verdade Gilson está perguntando aqui Na real Onde querem levar a banda Qual é a ambição geral De cada um Eita Pergunta difícil É Gilson Pode responder depois das músicas Pode Pode Podemos pensar onde a gente quer chegar Depois das duas músicas Eles vão responder depois Manda outra É que a gente consegue mandar Que daqui a pouco Tem que finalizar E tem um comentário Do Júlio Biondo Acho que o Cangaia está Com um som bem interessante Acho que dá pra mesclar sim E até arriscar Meio a meio Em qualquer bar Maravilha Então mande aí As músicas Maracafrevo Já foi Vamos mandar a favorita Do Pedro Então Sertão Já que hoje está baixinho Tem que estar mais longe Quando amanhece no setão O nordestino já levanta Vai trabalhar Vai trabalhar o dia inteiro Ele é rei e não se cansa Quando amanhece no setão O galo canta sem parar E a esposa já levanta E o café vai preparar É quase nada É muito pouco Mas é assim no meu setão A ser quebrada é pouca água Mas tem amor no coração Casa de taipos Candeiro O fogão de lenha queimar Tem uma rede Um espigar E meu cachorro Pra eu caçar Quando amanhece no setão O nordestino já levanta Vai trabalhar o dia inteiro Ele é guerreiro E não se cansa Quando amanhece no setão O nordestino já levanta Vai trabalhar o dia inteiro Vai trabalhar o dia inteiro Ele é guerreiro E não se cansa Vai trabalhar o dia inteiro E não se cansa Vai trabalhar o dia inteiro Vai trabalhar o dia inteiro E não se cansa Vai trabalhar o dia inteiro E não se cansa Vai trabalhar o dia inteiro E não se cansa Vai trabalhar o dia inteiro E não se cansa Vai trabalhar o dia inteiro E não se cansa Vai trabalhar o dia inteiro E não se cansa Vai trabalhar o dia inteiro E não se cansa Vai trabalhar o dia inteiro E não se cansa Vai trabalhar o dia inteiro E não se cansa Vai trabalhar o dia inteiro Vai trabalhar o dia inteiro E não se cansa Vai trabalhar o dia inteiro O fogão de leia queimar Tenho uma rede, uma espingarda E meu cachorro pra eu caçar Eu sou feliz com muito pouco E agradeço tudo que tenho Essa é a vida que eu pergunte Essa é a vida de um sertanejo Toda vai é ser um sertão O nordestino já levanta Vai trabalhar o dia inteiro O dia inteiro E não se cansa Trabalhece no sertão Tomás! 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 Obrigado.